E cada artista tem uma forma de encarar, de ver essa história, que é uma peculiaridade E eu faço uma comparação do final de um amor com o final da vida Essa outra viagem, eu não conhecia mais, mas é uma forma de ver Então, com mais mudança E o cais vazio torna mais triste a despedida Em um aceno lenço branco, na hora da partida Assim é o mundo, assim é a vida Encontros e desencontros, entre chegadas e partidas Assim é o mundo, assim é a vida Encontros e desencontros, entre chegadas e partidas Para não mais voltar Faça na sombra das matas Murmuram cascadas, mas não voltarás E o sol me voltou na lembrança Recorriu, pego as correntes Brinquei nas enchentes Não esqueço mais Leva em tuas águas Me apaga essa mágoa do meu coração Deixe chorar nas cascadas Tal que recebo Tal que recebo Tal da cruz Tal das boias do corbelinho Se agitam por sobre as águas Relembrando o teu caminho Na minha sacra das mágoas Cada peixe representa Pão e vinho em tua mesa Corpo, sangue, água venta Do vivão, pai da pobreza Herói dos dias sombrios Nas noites de calmaria O fogo me velo Tarso de viento Del mar de Luchica Nastro de viento Mas fila longa Proste o vento Venite da te Marcheta mia Santa Luchia Santa Luchia Asageri Venite via Santa Luchia Santa Luchia Santa Luchia Su casa Asageri Venite via Santa Luchia Santa Luchia Santa Luchia Tomar um trago Bem grau E preparar tudo Para te esperar E no meu pedro E no meu pedro Que era escuro De saudade Vou fazer Uma pintura De alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar Se tu voltar Do dia Fiz promessa Com o meu Fiz promessa Com o meu No pastoreio Reio em fome e rama E o paredo em canha Como ofrenda E me ajudar A encontrar o meu É um laço forte Pra que eu te prenda Então sem mágoa Posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água E feliz Servir uma de pra nós dois Mais triste ainda O que virá depois Ai, o viso dos meus amores, são duas labras, duas fioras, tu serás a minha jogada, italiana, minha jogada. E ai o netinho se tornou e disse, ah, o nono disse, vem de qua, filho, ele está olhando ai, ai ele chegou assim, nono, a verdade é que você vai morrer. Aí ele disse, não, achou que sim, achou que não, não sei, porque tu está perguntando, é porque a nona disse para mim, tchau, tá bem, ai o garoto subiu, abraçou o nono, E aí, vou mexendo ali, daqui a pouco o nono é, mas dona, mas que cheiro bom, o que é que tu, que cheiro é esse filho, é que a nona está fazendo cuca lá embaixo, Ah, dona minha, filha, vai lá e diz para a nona, pegar um pedaço de cuca, bastante copa, salame, maio e tal, e passar chimia e nada, e manda para mim aqui para cima. Ah, vai lá e diz para a nona, vai filho, vai lá e passa. E aí, e aí, vem de qua? Onde está, o cuca, que o nono te pediu? A nona diz que não vai te dar nenhum pedacinho de cuca, maledita, dessa vecchia, porquê non vai me dar cuca? A nona diz que a cuca é pro velório. Hahahaha!